Você não entende, respeite, honra e maria Ontem foi no gás, hoje é aqui no lazer O que que vocês querem ver? Saque! Ontem foi no gás, hoje é aqui no lazer O que que vocês querem ver? Saque! Flow, 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 flow Faba que tem flow Yeah, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Sei que foi só teu zinho, faço rap e eu tô trampolim Fazendo a rima, meu mano, cê sabe que eu rimo desde pequeninim Só um bagulho que eu tô reparando, por isso, meu mano, que eu vou explicar É o teu zinho, só rimar gastação, que nunca tem conteúdo pra trocar Ah, tá ligado, meu parceiro, que é tipo SC, você falou que eu sou gastação Naquele dia, no conteúdo, no gás, eu te amassei Pô, geral de prova, sabe que isso não é mentira É porque sabe, meu mano, que tu é muito fraco comigo, tu que não suspira Eu acho que não Sabe, né mano, que eu vou até o fim Pelo que eu me lembro, todas as que eu piei no gás, você sempre toma um pau pra mim Um bagulho que é muito engraçado, é por isso que eu tanto aculão Eu sempre te amasso no gás e pra completar, sempre sou campeão Sempre é campeão, tá ligado que esse é o versado Mas a última vez não foi isso que aconteceu Perdeu pro carreirinha e ficou bolado, tá ligado Sabe que isso é verdade, vai falar que é mentira, meu parceiro Tu sabe que eu chego e ia ser sacanagem Perdi pro carreirinha, essa rima é minha No combate, mas cheguei na final Perdeu na primeira fase, seu cuzão Sabe que ele é mal, faço a rima de improvisação Por isso, mano, que ele é o pior Tá reclamando, então faz o melhor Faz o melhor, tá ligado meu parceiro que é que é na moral Só que quando eu sou campeão, sempre na primeira que toma um pau Porra, quem quer falar disso comigo, mano, sabe que tu perde É porque, mano, você faz o free, só que infelizmente hoje a vitória você não merece Quem tá ligado, tá ligado Ele disse toda vez que eu sou campeão, sabia freguês Toda vez, como se tivesse ganhado 10 Ganhou uma vez, aí que é foda Por isso, mano, eu faço free Agora vai perguntar quantos gás eu tenho Aí eu quero ver tu ouvir Ah, quero ver tu ouvir Tá ligado que eu sei a proceder Agora, bora fazer umas contas Eu ganhei o dobro do que tu ganhou no lazer Porra, quer falar disso comigo? Tá ligado, parceiro, eu não aguento Você fala que rima, mas até quando chegou agora Aqui eu rimo desde o começo Quem começou as gemas foi o GB Wolf, tá? Barulho pra você que gostou das gemas do GB Wolf Barulho para as gemas do Teuzinho Pra confirmar, GB Wolf Teuzinho Teuzinho familiar Teuzinho Mas, vamos me ajudar, família Tem mais de uma pessoa no salão, tá? Vamos me ajudar, por favor No salão, na quadra, tudo isso aí 1x0, 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 1x0 TJ, francês Da França Sempre na me ver, mano Cinco, 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 cinco Esse negócio é de ficção Regra, pra Quality Eu não lembro, demais São貴, casa São貴 São貴 Tem � люблю Três MCs, vão cair no b.u O que vocês querem ver? Saic Três MCs, vão cair no b.u O que vocês querem ver? Saic Flow 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 Flow! Sabe, mano, no freestyle, você é fraco demais GB É porque tu força pra caralho, o teu flow Só que quando pede, mano, fazer o quê? Tu tem que aceitar Mano, tu sabe, tu é MC Mano, não fica chorando, isso é palhaçada Se tu é criança, é melhor sair daqui É muito engraçado quando esses cara ficam falando Meu mano, eu vou fazendo pro CB, sou GB Fala que eu fico forcendo flow A culpa é minha mano Se tu não sabe fazer um bagulho humano Que eu tô reparando, eu sempre vou rimando Sabe que agora até idiota, eu consigo fazer o meu flow Além do tempo, com o beat fora da hora Só que eu faço freestyle, mano, se tu tá ligado a um momento Só que mano, eu não me garanto em flow Porque o que importa aqui é só argumento E se tu não tem, é porque tu é fraco e não é ninguém Porque tu sabe, mano, que agora vai acontecer Que tu vai bater de frente Então porque você puxou assunto de flow Faz um freestyle, meu mano, sabe que tu não anda Só um bagulho que eu tô reparando Que tu puxa argumento, só que teu povo argumento Tu não banca, porra, isso que é foda Faço um freestyle, mano, que agora eu sou escroto Cria da CDB, que é de verdade Sempre é papo reto, nunca é papo torto Ah, papo torto, o que? Tá ligado, parceiro, tu é demente Você falar que não banca na rima Tu não banca na rima e nem de bater de frente Porque sabe, mano, que tu não é ninguém Porque tu sabe, mano, eu chego, eu sou o trem Você só tem flow Fora isso, tu não é ninguém Falando que eu sou ninguém Por isso, meu mano, sabe que tu se fodeu Ah, tapio, ó Falando que eu não sou ninguém Fala que eu não sou ninguém Nunca vai te fazer melhor Cusão, sabe que eu vou fazendo a rima Por isso, meu mano, sabe eu te amassei Realmente, mano, o GB não é ninguém Primeira vez que eu colhi na RCCB, eu ganhei A primeira vez Tá ligado, meu parceiro, eu proceder Você ganhou a primeira vez Ganhou o RCCB, eu ganhei mais de 20 Fazer o quê? Mano, você é fraco demais Tá ligado que você não é sagaz Mano, infelizmente, tu fala que a moto é bom E hoje, mano, tu cai até pra trás Ele tem várias RCCB, sabe né, meu mano, que eu faço free Só que eu tenho título fora da CBD Você só tem título porque só batalha aqui Porra, isso que é foda Faço freestyle, sabe que eu vou te explicar Pia em outro lugar, em outra roda Aí eu quero ver você ganhar Ah, tá vendo como é que tu é mentiroso? É porque tu sabe que você é levar o pau Você quer falar que eu não ganho Mano, eu quero ver tu ganhar o Coliseu e a Marginal Isso tu nunca fez porque você é fraco Tá ligado, ideia é maluca Agora vai meter um até de LA e vai falar que eu ganhei Só porque foi de dupla Tá forjando o que eu nem falei Por isso, meu mano, que eu vou além Não tá colhendo o Coliseu Mas a Marginal, eu já ganhei também Só que uma coisa que eu vou te explicar Sério que é mentira Por isso agora você não é cria Já que você batalha toda vez na RCCB Por que tu não foi chamada pra batalha dos cria? É... Para, limpa essa batalha familiar Ah, e quem não quiser fazer barulho, mano Não tiver já sem voz, bate palma, tá? Tá Se quiser gritar, tiver vivendo, fumando Eu também acho que deu terceiro, só que quero ouvir Não, cara, vamos ouvir Barulho não é só... Pega uma garrafa e sai maçando, tá ligado? Pisando, é barulho também, mano Enfim, aí começou hoje, mas foi O GB Deuzinho A minha esquerda, tá? Votação, família Hora da votação, hora sagrada MCs, RK, TMK, votação, presta atenção, hein? É... Barulho para quem gostou das irmãs do Teuzinho Ah, tá Barulho para as irmãs do GBWolf Tá, sem mais delongas Barulho para o 2 mais um É, que já estou traumatizado Quarta e quinta-feira Quarta-feira, batalha do gás Quinta-feira, aí você se vê Não tem gente que está gravado na pele, mano Tá, mano, retirança moral, valeu Já é, me ajuda que eu te ajudo Acorda, França, solta o beat, mano Aí, família Tá, aqui, mano Bagulho, porra Oi, TMK Ei, rapaziada Bora passar a vibe, mano Papo reto A batalha só fica boa Se vocês passarem energia, mano Batei reto Ai, levanta a mão, mano Todo respeito, papo reto Vou puxar o da casa, mano Vou puxar o da casa Deixa virar Esse beat não vira não Já tá cansando a mão, França Vem, vem Geral, vem Vem, vem Assim, ó Assim, ó Assim, ó Isso é Roda Cultural RC CDD O que que vocês querem ver? Isso é Roda Cultural RC CDD O que que vocês querem ver? Então, mano, vou o mundo rodando O assunto de batalha, não Sabe que eu faço o troculão É porque eu tô rimando, meu mano Pra conseguir evoluir Independente Se eu for campeão ou não Mais uma coisa, meu mano Que eu tô reparando Por isso cê sabe que essa é minha trajetória Não ligo mais pra folhinha Nem pra ser campeão, meu mano Eu só ligo pra mudar a minha história Tudando a minha história Tudando a minha história Tá ligado, mano? Vou falar Mano, tu vai mudar a tua história Não porque agora que vai começar Tipo, mano, não pega visão Tipo assim porque eu tô tranquilão Você falou que eu vou estar no assunto Puta de contradição Cê entendeu o que eu falei? Tudando a minha história Tudando a minha história Claro que cê não quer ouvir a minha voz Acabei de matar um cuzão Onde que tu me matou? Por isso, meu mano, sabe agora Não se esqueça Me matou porra nenhuma Tu tá iludido Isso é coisa da tua cabeça Porra, acordar pra tua vida Por isso, mano Que eu vou te dizer Quanta vitória É bem antes da hora Pra ver se no final Tu não vai morrer Eu vou morrer Tá ligado o que eu vou te falar? Vou morrer o caralho Mano, do conteúdo Mano, tu só tem flow E sabe gritar Porra, tu não passa disso Mano, ligado Tipo assim Porque não importa tua voz E que tu grita O que importa É que eles precisam ouvir O que eles precisam ouvir Por isso, meu mano Sabe que eu vou te explicar Só que não adianta Ficar falando um monte de merda, mano E você no final Não saber nem se expressar Só que é o bagulho Que eu tô reparando Por isso, meu mano Eu tô teu culão Eu falo várias merda Como você tá dizendo Mas as merda que eu falo Já mudou em cinco o coração Mudou em cinco o coração, mano Tu quer falar de expressa Ligada sem caô Mano, eu me expresso sim Só que meu mano Tu sabe, eu não paro Tua dor Porra, mano Eu peguei essa visão Mano, acabando contigo na rima É porque infelizmente Eu te dei em qualquer lugar Em qualquer adrenalina Realmente Vou parar Se não para, minha dor Se não para, minha dor Certozão Faço rima de coração Improvisação Vou mostrar na rima Como que eu te mato calma Tranquilo com o microfone Na minha mão Uma coisa, mano Que cê tem que entender Até porque meu mano Sabe que agora ajuda Eu não paro, tá doce Não para, minha dor Expressa, não faz curva Tá ligado, meu parceiro Que eu vou te falar Já que a dor, mano É o mesmo face Não vai ter mano Remédio que vai te sarar Porra, pega a visão Tá ligado, mano Tu não é moleque É porque tu fala até De machucado de merda Quero ver falar Da cicatriz do rap Passa a batalha familiar Não, não tem como, mano Não vai aceitar Inadmissível Inaceitável Não tem como Não autorizado Barulho com essa batalha familiar De palma então, meu amigo Fica, pisa no satanás Porra Vamos para a votação Tá ligado? Aproveitando que a memória De vocês estão frica Senão vocês vão esquecer As gimas Que eu tô vendo Que tá rolando aquela Famacinha que faz Esquecer as gimas Quem começou as gimas Foi o GB Wolf A minha direita Tá? Votação, hein? Barulho para a gima VGB Wolf Barulho para a gima Campeãozinho Sem mais de relógas Sem mais de relógas Sem mais de relógas Votação, hein? Votação, hein? Votação, hein? Obrigado.